O que é o Frequencímetro? O Frequencímetro é quando você pega a frequência cardíaca, basicamente, desse frequencímetro que ele está perguntando, é pegando seus batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos são uma boa referência para você saber o quanto de desgaste que você está promovendo no seu organismo com aquela atividade, o quanto que o seu corpo está sendo estressado, porque quanto mais o seu coração bate, quanto mais rápido ele bate, mais energia o seu corpo está necessitando, beleza? E com isso, você tende a estar gastando mais energia, está se tornando um exercício mais intenso ou menos intenso. Com o Frequencímetro, então, você consegue estabelecer zonas de esforço. A partir dessas zonas de esforço, você consegue controlar melhor o tipo de desgaste que você quer fazer, que você quer realizar. Você quer fazer um treino mais intenso, um treino mais tranquilo, para você variar bem, para você saber exatamente que tipo de estresse você está promovendo no seu organismo. Mas lembre-se, para uma boa utilização do Frequencímetro, é interessante que você realize testes, testes de esforço, testes cardiorrespiratórios, para você justamente saber onde que estão essas zonas de frequência cardíaca, para você ter uma melhor ferramenta em suas mãos. Você pode fazer isso com um médico ou então com um fisiologista, ok? Tchau, tchau.